Olá gente, no vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre essa belezinha aqui, que é uma mini bromélia, o nome científico dela é Criptanthus. Gente, essa bromélia aqui, ela é originária da Flórida, América Central e Brasil. É uma plantinha, gente, que não requer tantos cuidados assim, por conta que ela é da família da bromélia e ela é cultivada em sombra mesmo. Portanto, se você quiser adquirir uma plantinha dessa dentro de casa, ela vai bem. A minha não pega sol e olha só, floresceu. Floresceu e está vindo novos brotinhos aqui na lateral. E aí, gente, fiquei super feliz com essa plantinha aqui, eu achava que nem dava florzinha. Eu tenho esse outro exemplar aqui, eu acredito que seja da mesma família da Criptanthus, por conta que é uma bromélia também pequena, ela começou a soltar novos brotinhos aqui na lateral e eu vou ter que tirar ela desse vasinho, porque eu tô achando que ela vai encher de novos brotos. Então, gente, aqui está a Criptanthus e essa aqui eu acredito que seja da mesma família. E aproveitando, eu vou mostrar pra vocês essa belezinha aqui, olha. Tá até nesse potinho aqui, em formato de diamante, porque na verdade é um diamante essa orquídea. é a Ludizia. Ludizia de escola. Gente, é uma orquídea muito rara, é muito difícil de encontrá-la. Encontrei uma única vez em Olambra e essa mudinha aqui eu ganhei, porque a minha não foi pra frente. A inflorescência dela é branquinha, pequenininha. Eu acho que é uma das orquídeas que tem a flor mais miudinha de todas as outras, né? E aqui está, gente, a minha Ludizia de escola. Tô aqui com esse botãozinho, com essa mudinha, pequenininha. Vou cuidar com muito carinho e quero que ela cresça lindamente. Aproveitando, eu quero mostrar pra vocês a minha estapele, que floriu. Olha aqui, a florzinha dela é essa daqui. Vou levantar só pra vocês verem. A coloração dela é uma arsala. Olha. Não é muito bonita a floração dessa estapele. Desculpa aí, é pausa. Mas, aqui está. Tem uma outra também que floresceu, que eu mostrei no vídeo anterior. Aí eu vou estar mostrando pra vocês também, que é essa daqui. Essa daqui é a flor. A flor é mais... É maiorzinha, né? E é aquela lá que tem as pontinhas rosadinhas, né? Então, aqui está a floração dessa... Comprei como cacto. Tenho outros que abriram... Esse aqui ainda não deu a florzinha. Coloquei aqui no sol. E é isso daí, gente. Hoje, na verdade, o meu vídeo só foi pra mostrar pra vocês a floração da criptantos. Aproveitando, deixa eu mostrar essa belezinha aqui, ó. Tá grande, crescendo. Que é essa daqui, ó. Olha a inflorescência dela. A folhagem dela, aliás. Uma gracinha. E o vídeo de hoje foi pra mostrar pra vocês a floração da minha criptantos. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.